Ícaro e Rosa são apaixonados um pelo outro, mas não conseguem se entender. A gente não tá mais junto. Infelizmente, eu não me dei mais satisfação, você também não me deve mais satisfação. Acabou. E agora, parece que Valentim vai levar a melhor. Você é linda. Você que é linda. Hoje... Quero que Rosa olhe na minha cara, na minha latinha, e fale que quer ficar com você e não quer ficar comigo. Segundo Sol.